A CIDADE NO BRASIL 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 AMEDICA MESSE Pelé porque foi o maior fazedor de gol e o maior título que tem com a Seleção Brasileira, o jogador no caso. Primeiro Pelé porque o Pelé, nunca mais vai ter um outro Pelé, ninguém vai ver. Ele foi, ele é incomparável jogando futebol. O segundo Maradona, porque ganhou uma Copa do Mundo sozinha. Pelé foi a total simplicidade no futebol. Foi uma grande realidade, virou a história e se transformou em lenda. Eu acho que vai levar cem anos pra aparecer no mundo do Pelé. Ele é um jogador fantástico, jogador fantástico. O homem mais popular que eu conheço. Ele foi um atleta tão maravilhoso. Ele é o jogador completo que eu vi. Pelé era superior a todos. Uma obra-prima do futebol. Não teve, não tem, não vai ter um igual a ele. Quem viu, viu. Quem não viu, vai ver mais. Jamais poderá ser esquecido. Tem gente que teria que ser imortal. O Pelé era uma delas. Jesus Cristo fez a forma Pelé e jogou pro rasgo. Para qual melhor que Pelé, ele tem que, não sei, Jesus. Tem que ser alivioso. É o Pelé na terra e Deus no céu. É o monstro que te mostra. Foi o rei. Não merece seguramente ser considerado o rei. O rei. Rei dos reis. É nosso. Ele é brasileiro. O melhor do mundo. O atleta do século. Pelé é um gênio. Um gênio. Um gênio. Um gênio dentro e fora do campo. Pelé eterno. Vamos a ganhar. E Diego, Pelé, que para mim foi mais grande, tem isso, não? Aí está. Me falaste de os dois. Que diferencia? Hoje falamos de Ronaldo, falamos de Messi. Que diferencia Pelé? Não, não. Quando se fala de futebol, aqueles que temos tenido a sorte de jogar contra ele e haverlo visto jogar, a Pelé tem que separá-lo. E depois pode falar dos mais. Vem ao resto atrás. Por favor. Pero lejos, eh. Que tenia? Todo? Todo. É o mais completo que vi. Completo é... Perfecto é Deus. Pero Pelé, futbolísticamente, estuvo na perfeição. Eu quero consultarles se é verdade que o melhor jogador que você viu foi Pelé. Sim. Se não é nenhum jogo de Pelé. Não. Para mim foi o mais grande que vi. Pelé foi... Não, não é deste planeta. É outra coisa. É um... E um grande jogador de futebol. Qual é o primeiro? Para ti qual é o primeiro? Os dois melhores jogadores do mundo que eu vi, a meu entender. Pelé e Di Stefano. São distintos. Jugaram em distintas épocas e foram os melhores. Talvez para mim o jogador mais completo foi Pelé. Mais completo. O mais habilidoso. Pelé porque saltaba mais, cabeceava mais. Alfredo Di Stefano que disse que o mais grande do mundo foi Pelé. Ni Messi, ni Cristiano Ronaldo. Tenia uma maneira distinta de moverse. Era efectivo, cabeceava bem. Con isto coinciden muitas pessoas. Mas eu sempre digo, Pelé por gerações, Maradona, Cruyff e agora esse cara Messi que é um morto. Esos são os grandes. Ou três que foram os melhores do mundo porque são os mais amados. Que são Pelé e Maradona e Stefano também. Pelé foi o jogador do século. Uma referência para todos os brasileiros. Pelé me lembro da revolução que foi Pelé. Para todos, somos brasileiros. Eu acho que Pelé era mais completo. Sim, sim, sim. A vos te dizem hoje, Pelé ou Maradona? Que é uma pergunta clásica. Que lhe responde? Eu me quedo com Pelé por o que vi jogar para mim. Pelé era mais completo que Maradona. Eu acho que é a enciclopedia completa da técnica. Outra vez Pelé? Pelé é completo. Pelé é um jogador que, apesar de jogar no meio campo, teve incidência também em ataque, em defesa, em creatividade, em muitas coisas. É diferente, mas não podemos deixar de reconhecer que o negro Pelé, com 1.200 goles, com 3 campeonatos do mundo, ganador, ganador Lodó, ganador en qualquer cancha. Por isso me quedo com Lodó. Eu acho que Pelé tinha 16 anos, 16, 17 anos. E comparar a Pelé, por exemplo, com Messi. Essa capacidade plástica, essa capacidade de fazer magia de Pelé, não tem ninguém. Eu me quedaria antes com Pelé que com Maradona, reconhecendo que estamos falando de... ...los elegidos, não? mas é muito difícil, ainda assim, Pelé estive em três mundiais, participou em três e ganou três, Maradona tem um, como Ronaldinho, como Ronaldo, mas chegar a três é muito difícil, chegar a três com a personalidade que tinha Pelé. Pelé, outro genio, com umas condições extraordinárias, ou seja, era direito, mas fazia coisas com a perna esquerda, parava a pelota como se tivesse um muelle no peito, cabeceava como se tivesse um martelo na cabeça, jogava para os dois perfis, tirava de meia distância, era estratega, era goleador, um jogador completíssimo. Jugar com os negros Pelé, isso te fazia feliz, não? Sim, quando caminava, nada mais, já caminhando, eu digo, às vezes a os jogadores, eu digo, não se hagan tanto problema por as críticas, porque se colocamos um pantalão de futebol a algum periodista e se o fazemos caminar por a cancha, nos vamos a reir muito, sem dar-lhe a pelota, já se lhe damos a pelota pode ser trágico. Bueno, Pelé era de los tipos que vos, quando caminava, já uno descobria em ele, como nas películas, quando as panteras estão ao acecho, não? Caminava com essa lentidade que tínen os felinos, de, em qualquer momento, dar-lhe salto que generava sempre uma atitude creativa, porque era um criador. E tudo o que faz a técnica, se a pelota para ele era, não sei, como a guitarra para Falubo, o o bandoneão para Marconi, não? A pelota era o que queria, corta, larga, então, são os tipos que nascieron com o privilégio genético de ser o que foi, e nos divertíamos muitíssimo, mas muitíssimo, viéndolo entrenar, jogando esos picones famosos que nos divierten a todos os jogadores, viéndolo de arquero, por exemplo, sin las manos, que sacaba pelota de chilena e de cabeça, e era máis difícil hacerle un gol a ele de pronto que ao arquero. E depois toda a humildade, que te diría que quando se discutía, ni participaba, por medo a que pensaran que como era Pelé, o esforço ante lesiones que jugou sempre porque interesaba que jugara porque os premios eran mellores, ou porque não se podia, se interrompia uma gira de pronto se Pelé não ia. E assim um montão de coisas. E estou falando de Pelé futbolista, porque de pronto, assim, a lo melhor, como Pelé-hombre, eu não me atreveria a fazer juízos porque as distâncias são muito grandes e porque ele fez sua vida, mas eu tenho um grato recuerdo de este jogador, porque eu acho que é o resumo da verdade absoluta do futebol. Pelé, assieme a poucos outros elementos e campeões da sua statura e da sua bravura, representa o que é o ideal do calcio. Um sport que ha catturado da sempre l'attenção e a fantasia da gente através de esses interpretos extraordinários. Pelé era o mito de todos. Cada jogador que ama o calcio devia informar sobre esses maiores. Eu me informei muito sobre eles, quando começou, quantos gols foram fechados, o que foram fechados em Svêcia com 17 anos, vencendo o único campeonato de uma estadunidense americana na Europa, um fã e assim. Eu devo dizer que de le ver jogar quando, de tempo a outro, nós visionamos de filmes de arquivos, procure sempre de nouvelles emoções. É um campeonato extraordinário. Pelé, foi a joia do futebol. É o título que eu lhe daria. E a joia do ver a nação de uma toile do campeonato do mundo de 1958. Um garoto de apenas 17 anos que dançou, procurando ao espectador um sentimento de bom humor. É isso que eu me lembro de Pelé. E depois de sua brilhante evolução do tempo, de l'evolução natureza de um atleta, um campeon, mas ele nunca ouviu as racinas. Ele pensa ao futebol como a uma joia. Ele vai poder dribblar e a remerci. E lá, ele vai loupar. Mas, digamos, Pelé, para mim, é o futebol. É o futebol, é o futebol. O futebol é o futebol. Pelé, não é um futebol. Pelé, é um futebol. Quando a joga como Pelé, é como o futebol. Quando é o mais perdo. Évidemment, o senhor Pelé, que é, para mim, o melhor futebol do mundo. Pelé, o que é o futebol é o futebol é o futebol. Pelé, quem é o futebol? Ele vai ser o futebol do mundo de ever. Ele foi o mestre controlado. E o coçao do presidente. Ele foi o mestre completamente completo. E ele jogou muitos gols, ele sete up plays, ele foi atletico, quick e explosivo. Agora, com os qualidades, Pelé tinha essa habilidade de jump 40 centímetros. Ele poderia jump 40 centímetros off the ground, e nossos jogadores podem te dizer algo sobre isso. Ele também tinha agilidade, speed, intuito, sharp turns. Agora, eles show great physical strength. The changes of direction, ball control that these players could do, coupled with this strength, I'd put it all together, I could see no imperfections in Pelé. If you would use the word perfect, Pelé almost is there. He was, for me, the greatest soccer player in the history of this game. He could drive a ball with power, he could flick a ball with the inside of his foot, the outside of his foot, he could change pace and direction on his run, plus he was a killer, he was tough. Speed, acceleration, power, explosion, heading, coordination, vision of the game, reading the game. So, he could play with the left foot, right foot, with the head. He was an outstanding player, the best ever. So, his way does it look for, isn't it all? Obrigado.